Não dá. Ele não toma café. Ele é de Ares. Muito... Sabe... Sei lá, mas não rola. Legal. E o que mais? Hetero demais. Eu sou bem gay. Sem chance. Chato demais. Lembra como a gente se divertia? Engraçadinho demais. Eu sei ser sério também. Quieto demais. Acho que a gente nunca teve um momento de silêncio constrangedor, né? Não adianta. Eu não vou achar alguém que seja igual a Hugo. É raro a gente conseguir uma série de sucesso na vida. Imagina mais de uma. Nem todo mundo pode ser a Julia Louis-Dreyfus. Você devia parar de comparar sua vida com um seriado. Também acho. Acho que você devia viver mais na realidade. Você entendeu o que eu quis dizer? Não, parece que você não tá entendendo. Tá deixando de ser metáfora. Você parece acreditar que sua vida é um grande roteiro que você pode controlar. Que saco também. Você fica falando de mim, o que você faz de diferente? Ah, tá bom, João. Você fica fugindo de qualquer possibilidade de relacionamento. João, calma. E você? Você quer dar conselho, mas vive com medo de se comprometer de verdade. Ai, desculpa, gente. Ele tá meio doidinho mesmo. Ai, climão. Preguiça. Eu não vou atrás. Eu não vou atrás. E aí, Zó... E aí, Zó... Eu não vou atrás. A CIDADE NO BRASIL